O Parlamento Gili Virgilio da Silva Guterres lidera a PDHZ durante o mandato. O Parlamento Nacional do Sindicato de Virgilio da Silva, o líder da instituição PDHZ durante o mandato. Precisamente o Parlamento Gileiro, mas quando me preocupo para o candidato A, significa que nos temos que modular uma com a cozinha A, no fim, é uma com certeza. Mas não precisa organizar isso. Primeiro, no versão é uma com certeza de empresa, nem um processo de ensaio. Nej, não sei o mesmo que a empresa não comecei, mas, por isso, eu não falo, Legenda Adriana Zanotto no dar presidente, conselho e imprensa. E a Enveato realiza a cerimônia tomada de posse para o PDHC Fone. Se realiza e a fulano, então o mandato PDHC Cessante se termina e a fulano dezembro. Tinha ainda. Reportagem Herculano Gomes, TVE.